Hoje eu vou caçar relíquias. É isso mesmo, vou caçar relíquias nesse jogo independente brasileiro desenvolvido por alguns dos criadores dos grandes jogos de excelência nacionais como Dungeonland, como Knights of Pen and Paper e o recente Chrono Squad que já teve até aqui no canal falando se deveria jogar Dungeonland também porque é muito maneiro, mas bem, fica com aquela babinha que faz a bolinha de sabão. O objetivo daqui é se divertir, basicamente. Estou jogando o controle, esse jogo foi desenvolvido pela Rogue Snail foram dois malandros que fizeram esse jogo, com o apoio de algumas outras pessoas e eles fizeram isso enquanto eles estavam desenvolvendo o Chrono Squad no intervalo, olha que maravilha, muito bem. Estamos enfrentando Tartarugas Emo. Falando nisso, recentemente foi o aniversário do Bruninho. Pô, comprei pra ele, é muito maneiro, não sei se vocês já viram isso, mas tem nas lojas... nas lojas... nas lojas do nosso continente. Cara, eu vi lá só pelo menos, é uma roupinha da Tartarugas Ninja. Tem a mascarazinha e a... tipo, eu comprei o do Michelangelo, óbvio. O Chaco. O Michelangelo, mas tem todo mundo. Tem o Donatello, tem o Rafael, tem o Leonardo. E bem maneiro, e o Bruno, meu filho, se amarra. Se amarra na Tartarugas Ninja. Esse jogo tem uma coisa que me irrita. Porque toda vez que eu vou fazer essa mira aqui, ele treme pra cacete. Ele tem que fazer a mira mais estável, com precisão. Que é a realidade, né? Vamos lá. Eu sou tipo... um Naruto, mano. Esse moleque é tipo eu, com cabelo grande... e vermelho. Que a sobrancelha é idêntica. Porra, ô, ô, cavalo. Você sempre fala que tem o diabo de um tesouro enterrado aqui em algum lugar. Esse cavalo tá sempre aí. Meu irmão, eu já procurei. Eu não sei como é que eu faço pra achar o diabo desse tesouro. Aí vai estar no comentário. Ai, você é muito burro. Você tinha que procurar na marca do X. Vai jogar, então. Acha essa porra você sozinho, que eu não vou achar. Vamos seguir. Caraca. Pronto, pronto. O bagulho desse jogo maneiro é você daqui a pouco entrar pra ver qual é. Por quê? Porque ele é open source. Você... O que você tem que fazer no seu open source? Que o código dele é aberto. Você pode começar a chegar lá e criar mods. E criar armas novas. Criar um mundo novo. Queira o que você quiser. Fazer um jogo completamente novo. E disponibilizar pra galera. Ou seja... Zoeira. Zoeira. De uma maneira que ele foi distribuído pela Zoeira Digital. Uma publisher lá de Curitiba. Olha isso. Cara, você sabe muito dessas coisas. Jogo não, cara. Eu passei 10 segundos lendo o site dos caras. Tipo... Ah! Tá, vambora. Eu tenho que juntar todas as peças da relíquia. Porra, tem um passarinho ali, maluco. Aí, sociedade protetora dos animais vai vir pra sempre. Todo mundo nesse jogo tem sobrancelho. Tu me sentindo em casa. Tem sobrancelha gigante. Peraí, eu tô... Peraí. Trintinha de dano, malandro. Pô, ele tá dando um bugzinho na hora. Pronto. Foi um passarinho. Morte precisa. Pô, deu um milhão de tiros. Morte precisa. Obrigado. Por isso que jogar vídeo é uma coisa que vicia. Porque ele te recompensa. Você ser um merda. Eu não queria falar palavrão. Não queria. Não queria mais. Vocês sabem que quem acompanha o canal há um tempo já sabe que essa é a minha luta. Luta diária. Evitar o palavrão. Porque eu pretendo que o Bruno possa ver todos esses vídeos. O Bruno e o Pedro. Só que até o momento eles não podem ver nenhum. Tem tesouro enterrado por aqui em algum lugar. Cara, eu vou gastar um tempo pesquisando. Pô, eu... Não, não. Tá maluco. Tá maluco. Eu vou deixar minha pistolinha. Cheia da munição. Eu cavo com uma pazinha, né? Eu não consigo perceber a diferença. O que me faria... Cavar aqui ou acolar? Vocês entendem? Eu não sei o que que diferencia um terreno do outro. Até agora eu não vi nada de diferença. Quando ele fala... Quando a mula fala... Tem tesouro aqui enterrado em algum lugar. Significa que pode ser em qualquer lugar dessa fase. Em qualquer lugar. Então é por isso... Que eu fui ignorar. Por onde você não é uma mula, né, cara? Ai, não é uma mula. Você é burro. É um potro. Pô, inferno. Eu descobri recentemente... Caraca. Eu sou desses caras que corrigem os outros, sacoleiro. E reclamo quando as pessoas me corrigem. Eu sou... Eu sou hipocrisia. É verdade. Eu erro. Na verdade, o que eu mais faço é errar, né? Acertar é a exceção, velho. Porra, o Meca mandou bem. Você falou as paradas maneiras, velho. Morte precisa... Como é que pode, cara? Um milhão de tiros. Tiro na parede. Sabe qual é? Ah, é Pulp Fiction. Pronto. Isso, garoto. É bizarro como... O tiro, ele limpa a pele da tartaruga ainda. Por quê? Caraca. Agora eu vou dar tiro certeiro, garoto. Pronto. Isso, vai. Eu, na verdade, eu deveria encontrar as relíquias, né? Não só pra mim te matar. Porque o nome do jogo é Caçador de Relíquias. O que eu tô fazendo aqui é pra mim te matar esses cachorrinhos. Lembra do... Porra, aquele joguinho, aquele MMO. Ragnarok. Por pouco, hein? Por pouco eu não ia deixar alguma coisa em aberto. Novamente. Tô melhorando. No Ragnarok tinha uma fase. Tinha um bicho. Que ele era vermelhinho. Ficava andando no cenário e ele parecia mega inofensivo. E ele chegava perto, ele dava um rush. A gente chamava lá na House, que eu trabalhei, de picanha. Meu irmão, era impossível. Ai, você era level muito baixo. Ele era do level 12. E você... E você era do level 60. Foda-se. Claro que eu falava palavrão. Vou inventar algum termo extra. Ah, eu tô com uma pistolinha, né? Olha lá, cara. Vamos caçar a relíquia. Porque a gente tá aqui pra isso, né, maluco? Arra aqui. Isso. Vamos ver. Tem relíquia aqui? A gente deveria... Será que é isso? A gente destruir tudo? Procurar nessas pedras, nesses armários. Relíquias? Coisas sagradas, né? Isso pertence ao museu? Será que a gente vai vender essas relíquias? Porque olha só. O cara é um caçador de relíquia que usa capa. Eu, eu, não confiaria num caçador de relíquia que usa capa. Tipo, eu não confiaria num caçador de relíquia que usa um chicote. Vamos ser honestos, né? Mas o cinema tá aí, né? Pra acabar com preconceitos. Aperte X. Eu tô apertando B, cara. Muito burro. Eu queria saber qual é a deixa. Eu queria saber qual é o X. Onde é que tá o X? Aqui não é, nesse gramadinho. Cara, não tem nada. Não tem um padrão diferente. Eu não tô reparando em nada de diferente aqui. Ô, mula. Opa! Peraí, peraí. Ele tá... Não. Acho que ele tá por aqui. Consegui reparar a diferença, ó. Vamos ver se você repara junto. Quando eu clico pra cá, ele fica curtinho assim. Quando eu clico pra cá, ele fala grandão. Eu vou pro maior. Vou procurar aqui... Olha lá, tá vendo? Opa, não. Aqui já saímos. Vamos ver se pra cá, pra dentro, perto desse gramado louco, tem alguma coisa. Opa! Encontrei! Ninguém acreditou que isso fosse acontecer. Ninguém acreditou. E tá aí, na sua cara. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Acabou essa porra. Porque eu vou terminar no auge. Eu vou sair no auge. Igual o Recyther. Tá? Então, é isso. Vocês foram Relic Hunters. E eu vou sair quando eu pular aqui fora. Tchau! Tchau!